Salve galerinha do canal aí ó, frangozinho abatido aí para o consumo, frango de ótima qualidade, aqui o fornecedor nosso aqui é o Edu Frangos, frangos grandes, médios, pequenos aí ó, frango de ótima qualidade galera, limpinho, certo, frango para o consumo aí, qualidade aí é do frango, beleza, frango fresquinho chegou agora, beleza, e vamos aí galera, vamos a 200 inscritos no canal aí, obrigado pelos inscritos aí, deixa o joinha no vídeo aí, tamo junto é nóis, tchau, obrigado.